quantidade de exploração espacial. Bom, é importante entender que dificilmente há qualquer tipo de exploração se não houver interesse econômico que nos mova a gastar recursos com isso. Há interesses, claro, que estratégicos, científicos, que não estão totalmente separados da questão econômica, mas há o problema da escala. Então, eu sou de 1968. Em 1968, os escritores de ficção científica ou os futurologos imaginavam que, em 2022, nós estaríamos com bases na Lua, em Marte, orbitais. As viagens espaciais, pelo menos interplanetárias, seriam uma questão corriqueira. Nada disso aconteceu. Aconteceu muita coisa que não passou também muito pela cabeça dos futurologos. Então, as sondas automáticas fizeram já na década de 70. Década de 70, faz muito tempo isso. As sondas Voyager, por exemplo, são hoje muito famosas porque elas conseguiam sair daquilo que seria, digamos assim, um invólucro do sistema solar. Mas nós não estamos corriqueiramente no espaço, a gente fica por pouco tempo com graves danos à saúde humana. O espaço é um lugar muito hostil para o nosso corpo, porque o nosso corpo é uma linhagem de mamíferos que se desenvolveram sob um G de gravidade, com uma série de condições que se saem muito daquele nível de conforto, a gente morre. Morre ou tem a expectativa de vida muito prejudicada. Então, nós temos algumas barreiras ainda a serem rompidas para que haja a viabilidade de uma certa exploração econômica do espaço, e com a exploração econômica, a criação de um grande volume. E, basicamente, a primeira grande barreira é como mandar qualquer quantidade de carga, e o volume também é um problema, para o espaço. Tirar aqui da superfície da Terra e mandar para uma órbita baixa, onde fica, por exemplo, as estações espaciais, ou bem mais altas, onde ficam os satélites geoestacionais, ou levar para a Lua, ou levar para a Marte. É muito caro essa primeira parte, que é tirar do solo e colocar em órbita, e de órbita mandar para algum outro lugar. Coisa que a gente rarissimamente faz. Recentemente, foi lançado um satélite que ficou uns 10 ou mais anos tendo preparado, montado. Aí eu já dizia, eu já não acredito mais que esse satélite vai ser lançado, eu acho que vai explodir no lançamento, porque não é possível. Dez anos de atraso parece coisa de obra pública brasileira, mas não. Bom, é o telescópio James Webb, que ele vai ser, se der certo, vai ser muitas vezes mais relucionário do que foi o Hubble. O Hubble também foi lançado com muita preparação, e aí se descobriu, está fora de foco, vão ter que mandar uma missão lá para consertar. E é tudo muito complicado. Mandar pessoas para o espaço é muito mais complicado, muito mais perigoso, e há uma baixa tolerância com fatalidades. Então, aqui na Terra, há um volume de viagens aéreas, então nós estamos acostumados a acontecer uma tragédia, morreram 500 pessoas no maior desastre aéreo que já teve, dois aviões grandes bateram no aeroporto, morreram umas 500 pessoas. Mas se morrer dois, três, quatro, cinco astronautas, isso é uma comoção mundial, porque é realmente um pessoal que é muito demorado de preparar, com muito foco de observação sobre eles, e quando isso ocorre, para tudo. Para tudo vão ficar cinco anos sem tentar mandar gente para lá com essa técnica que deu errado, porque deu errado. Então, essa barreira está no limiar, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, da viabilidade econômica de mandar grandes quantidades de carga, nem vou entrar no método de pessoas, de mandar carga para o espaço. Eu não entendi até hoje, Regis, qual é a utilidade de mandar pessoas. Uma das utilidades de mandar pessoas é ver como é que elas sofrem a ação do espaço para ver se a gente pode um dia dominar esses efeitos sobre o corpo, de tal maneira que a gente consiga mantê-las vivas e saudáveis, para ir, por exemplo, até Marte. Essa é uma grande barreira, mas provavelmente isso não vai ser resolvido com conhecimento técnico sobre o corpo humano. Provavelmente isso vai depender de desenvolvimento de propulsão que torne a viagem menos longa. Nos padrões atuais, se especula, levaria uns nove meses, seis meses para chegar até lá, só que chegaria lá fraco. E aí teria que suportar a reentrada, e de novo, um certo grau de força gravitacional, é bem mais baixo que a Terra, mas ainda assim seria muito complicado. O risco é, as pessoas mal e mal conseguiriam desempenhar suas funções chegando lá, e não teriam nenhuma condição de voltar para a Terra, porque aí seria mais seis a oito ou nove meses, depois de ter ficado lá um tempo, para voltar para a Terra, e depois ir para um G de gravidade novamente, essas pessoas possivelmente teriam enormes problemas. Talvez seja possível, mas não se tem essa perspectiva. Mas eles estariam na condição dos portugueses do século XV, século XVI, que estavam colonizando a Ásia. Era também, eram nove meses de viagem, você tinha que se aventar e depois voltar também, era complicado. Mas voltar. A mortalidade era enorme também, né? Não, pega o exemplo lá, o comandante era português, mas a expedição era espanhola, da circunnavegação, como é que é? O Magalhães? O Fernão de Magalhães. O Fernão de Magalhães, né? Dos, sei lá, 300 marinheiros originais, voltam os 15. O próprio Magalhães não volta, ele morre no caminho, né? Então, isso não é suportável pela sensibilidade atual. Ah, vamos mandar 300 pessoas para lá e vai voltar uns 15 vivos. Não, isso não é concebível na atual sensibilidade e acredito que não vai mudar muito com o tempo, né? Então, por que a exploração espacial travou? Uma, porque continua sendo absurdamente muito caro simplesmente tirar daqui da superfície da Terra e mandar para uma hora que está baixa, que seja, e mais caro ainda depois. Bom, superando essa parte, o resto é que tu tem que mandar combustível para lá, para juntar e ir para outro lugar. Tudo isso é carga. Então, o grande problema é como tirar de maneira relativamente barata carga da superfície da Terra. Toneladas e toneladas que são necessárias para fazer qualquer coisa, né? Então, os maiores projetos que já se fez foi de conta-gota, né? Porque, enfim, para fazer uma estação espacial relativamente grande, o orçamento envolvido é grande. Não é nada que seja, assim, fora da realidade, por exemplo, de um orçamento militar, de um orçamento militar como o dos Estados Unidos, que é uma coisa também um pouco fora da realidade do resto do mundo, né? Mas, para que fazer? Até a NASA, ela é muito acusada de começar um projeto e parar no meio. Começar o projeto e parar no meio. Começar o projeto e parar no meio. Então, muitas tecnologias foram esboçadas, foram até... Se começou a fazer algumas experiências, aí muda a administração, né? O governo, né? E aquilo é colocado de lado e não é retomado. Agora, nós temos a entrada de agências, de empresas privadas, né? Então, tem o Bezos da Amazon, tem o Elon Musk da SpaceX e tem mais umas quatro ou cinco companhias relativamente grandes, todas elas competindo bastante para desenvolver... Essa que é a primeira parte do grande desafio da exploração espacial. Desenvolver foguetes baratos e a forma que se está tentando atualmente de fazer os baratos é serem reutilizáveis, né? O grande exemplo de veículo reutilizável não era grande e muito reutilizável, que era um ônibus espacial americano. Então, sei lá, um terço do troço era reutilizável e era reutilizável no tipo pousou, agora a gente vai ficar seis meses revisando para ele poder entrar. Então, eles tinham quatro, cinco, porque enquanto um estava se repreparando para... Quando um estava viajando, tínhamos dois ou três que tinham estado sendo preparados para daqui seis meses estar em condições. Isso não é muito fora da realidade e também, de novo, dos orçamentos militares. Um porta-aviões americano, que custa, sei lá, bilhões e bilhões de dólares, ele fica um ano em missão e fica depois seis meses também parado fazendo reposição, revisão, consertando o que se deteriorou naquele período. Mas, de novo, a relação entre o que a gente teria que gastar e o que teria a ganhar com isso, no momento ainda não é muito claro quando se conseguirá superar essa barreira que torna as viagens espaciais ou a exploração espacial ou as missões espaciais uma coisa que só faz sentido se for um absurdo valor estratégico ou econômico para alguma coisa que seja relativamente corriqueira. O primeiro exemplo mais concreto disso são os satélites. Então, satélites de comunicação, há muito tempo, que justificam, então, milhões e milhões ou bilhões para lançar. Mas, para fazer outras coisas, por exemplo, a ideia de vamos poder minerar asteroides, olha, com a tecnologia atual, é possível. A questão é, vale a pena? Não, atualmente não vale a pena. Então, essa é a primeira barreira. Uma segunda barreira, sim, aí tem a ver com o ser humano eventualmente participando de alguma coisa, uma base científica na Lua, uma base científica em Marte. Em Marte já tem esse problema? Vai ser uma viagem provavelmente só de ida. Você está preparado para morrer lá? Não tem o que fazer lá. É só a base. Na rua não pode respirar, não pode sair sem um traje pesado, não tem muitas pessoas com quem interagir. Quem é que quer? Tem várias pessoas que dizem quem quer ir e eu acho que elas até iriam. Mas as notícias nos primeiros 10, 20 anos seriam meio que aquela história lá da viagem do Magalhães, né? E num terceiro patamar, aí é coisa para... Esse primeiro patamar aqui de conseguir tornar viável, mandar grande quantidade de carga e grandes volumes para uma órbita baixa que seja, isso está no horizonte dos próximos 5, 10, 15, 20 anos no máximo. Há uma forte convicção de que isso será superado. Mandar pessoas para uma base lunar permanente na Lua ou uma base em Marte, se isso for feito, né? Possivelmente é coisa para mais de 30 anos. Em Marte é aquela coisa, né? Topam a viagem só de ida? Tem pessoas que já se inscreveram, mas também não sei quantas delas iriam e não sei se os governos permitiriam, porque, enfim, a ideia é, vocês vão para lá e não vão conseguir voltar. Se conseguir voltar, talvez de cada 100, uns 15, consigam se readaptar. É como se tiveram uma doença grave, a sobrevida é de 5 anos depois. Uma coisa louca assim, né? Está fora do nosso horizonte. Imediato, pelo menos. E uma última perspectiva é a grande questão das viagens ou a exploração interplanetária. Não, não. Interestrelar. Fora do sistema solar. Porque a Marte já há tecnologia para mandar um robozinho, claro. Não precisa. Eu acho, se me permite a interrupção, eu acho que, claro, você colocou para mim, de tudo que você falou, o que mais importa é aonde nós queremos chegar. Tá, tudo bem. Você só olha, é bom mandar... E para fazer o quê? É, sim, mandar um homenzinho lá, espaço, para ver qual é o efeito da falta de gravidade, né? É, sobre as práticas recreativas humanas e tal, aquela coisa toda, sobre a saúde. Tá, beleza. Isso a gente já fez bastante e pode continuar fazendo. Tem a estação espacial lá, mantém aquele negócio, manda lá. Ah, manda um astronauta, dois por ano, está tudo resolvido. Então, com o tempo, a gente vai ter uma amostragem significativa para poder avançar nisso. Ah, tem aquele negócio das plantas também, que manda para ver como é que as plantas se adaptariam, animais, tem tudo isso. Tem, tem os seus gais, mas não precisa ir muito longe, não precisa ir para Marte para fazer isso. É, claro, que Marte o resultado seria diferente, mas também não seria tão diferente assim. Não seria grande coisa. Essa ideia final, finalística, de que, ó, no futuro, o planeta Terra não vai existir, então é bom a gente habitar outros planetas, eventualmente outros sistemas, né, estelários, né? Beleza, mas isso a máquina pode fazer no nosso lugar. se a máquina conseguir, ela vai nos trazer respostas, tipo assim, ó, a temperatura aqui está assim, a radiação está assim, enfim, ele vai trazer respostas que vai preparar esse terreno para o futuro, a colonização humana de outros planetas, interplanetária ou mesmo interestelar, né, como você falou. Isso, claro, futuro muito distante. O mais prático hoje que eu vejo é o interesse econômico, tudo bem, tem a questão dos satélites, tem o interesse militar direto, que é o chamado escudo, tem também, pensaram no negócio de localizar lá uns feixes e tal, você poderia combater o efeito estufa também com sistemas, com coisas colocadas fora da Terra, por exemplo, você pode desviar em parte a luz solar, coisa parecida, sonhar não custa nada, né, você tem vários usos e possibilidades para coisas mais concretazinhas, né, e também o que muito se fala é, nós temos um problema no planeta Terra de escassez de certos materiais dadas à demanda, temos problemas com componentes dos processadores, né, um dos semicondutores, é, temos problemas com componentes, terras raras e tal, o coltan e tal, e parece que ou na Lua ou em Marte ou nos asteroides como você me diz, tem lá uma abundância desse material que está faltando aqui, que provoca uma escassez aqui e isso seria realmente um problema muito bom de resolver, né, você minerando na, lá, isso as máquinas fazem sozinhas, não precisa mandar ninguém com elas, né, para fazer isso, recolhem rochas e tal, trazem de volta, é muito mais fácil trazer de volta quando é só a máquina, você já economiza um mato porque a máquina não precisa de oxigênio, não precisa de nada disso, então torna, torna tudo mais leve, né, eu estou falando de uma maquinazinha que vai para Marte só recolher uma rocha, é, estudar atmosfera e coisa e tal, ela é muito, ela gasta muito menos energia do que vai levar comida, a pessoa, tudo que a pessoa precisa, oxigênio, uma série de coisas aí, então, essa questão da exploração espacial, eu aposto muito mais nas máquinas, eita, queria te perguntar que enfim levaram as Voyager, se elas trouxeram algum benefício nosso no conhecimento do universo, porque um dos objetivos dela é se você botar um telescópio fora do sistema solar, ele talvez vá captar mais coisas do que nós conseguimos captar daqui, talvez, já vi tese, ah, ele consegue uma visão mais limpa, enfim, se isso realmente aconteceu, aí você quer acompanhado, eu acompanho pouco, mas me parece que a questão dos objetivos é afirmar os objetivos que a gente quer e evitar esse enorme custo, custo de sensibilidade, claro, eu acho o excesso de sensibilidade, quem quiser ir que vai, nós temos que proibir as pessoas de correr risco, né, desse porte de risco, mas não vejo assim grande utilidade, vamos estabelecer logo uma colônia humana em marcha, não me faz sentido, a não ser aquela coisa sonhática das pessoas, ah, lá será uma nova humanidade, com outros princípios, a humanidade será boazinha quando chegar lá, não, você realmente tem esse lado de, não sou fã de filmes de ficção científica que mostra, as pessoas estão morando lá como elas são diferentes, jornal nas estrelas, elas não são diferentes, isso não vai mudar nada pra nós, essencialmente, acho, não acredito por nós que muda, mas é isso, eu queria que você falasse então das Voyages, o que elas conseguiram e nessa questão, tirando os humanos da jogada, o que realmente de prático a gente pode esperar da exploração espacial, de um modo, tanto no modo realista, ou seja, para o curto e médio prazos, quanto para o longuíssimo prazo, assim, pensando lá, em termos de séculos à frente. Então, começando pelas Voyager, as Voyager e outros programas, eles tinham missões muito específicas de observar, sei lá, Júpiter, alguma coisa assim, mas foram feitas para durar, foram feitas para não estragar para sobreviver ao lançamento, que já é o momento de maior estresse físico, depois sobreviver há muito tempo sob radiação, cósmica, poeira, micrometeoritos, que podem destruir qualquer uma delas instantaneamente, e aí, depois das missões, elas conseguiram continuar mantendo algum contato, mandar potos. a Voyager 1 e 2 agora voltaram à baila, as missões são de 1970, mas elas voltaram um pouco à notícia porque elas ultrapassaram um certo limite que eles dizem que é aqui o efeito de proteção do sol que lançou o vento solar, a heliosfera, não as protege mais. Como é que será que é do lado de fora disso? Então, essas foram as primeiras objetos, as primeiras sondas da humanidade que conseguiram chegar até lá e mandar algum sinal de volta, mostrando um que não foram destruídas, que, enfim, tudo isso faz parte de pequenas informações que a gente vai colhendo e que dizem, olha, parece que, apesar de ser muito difícil, não é impossível, por exemplo, mandar uma missão interestrelar. Não será coisa, provavelmente, quase, certamente, para uma pessoa ir lá, então, vão mandar 20 pessoas numa nave para ir para a Alfa Centauri. É muito longe, uma propulsão atual levaria milhares de anos, literalmente, ou mais, então, é inviável. Se pensou muitas coisas, poderia ser uma nave intergeracional, ou seja, as pessoas nasceriam e morreriam dentro daquela nave, é uma possibilidade, mas a questão é quem é que se voluntaria, por que as pessoas iriam, e queriam fazer isso. No meio do caminhar, mudamos de ideia, vamos voltar. Não temos nem propulsão para voltar, a gente usar a propulsão que a gente tem que usar para desacelerar quando chegar no destino. Para voltar, a gente não vai conseguir desacelerar na Terra, então, a gente vai passar pelo sistema solar e vamos estar perdidos. mas a gente vai morrer mesmo antes de chegar lá. Enfim, uma série de situações que tornam a perspectiva de viagem humana, interestelar, humana no sentido atual, porque tem a questão do transumano, o que é o transumano? Então, digamos que eu, ou tu, ou algum dos nossos bisnetos tenha a seguinte experiência, ele já viveu uns 300 anos, foi trocando lá várias coisinhas que foram dando problema, lá pelas santas chega um momento que diz, e acabou a última parte original, biológica, agora eu sou todo sintético, vamos dizer assim, algum sistema que permita, então, pelo menos a ilusão de manter a identidade pessoal de uma pessoa humana para além dos limites biológicos. A virtual imortalidade, ou seja, pode morrer a qualquer momento, mas é difícil te matar, e não é inevitável que tu morra. Ainda assim, tu pode perguntar, uma pessoa com essas condições, ela vai querer sair da terra onde tem amigos, onde tem gramado, onde tem céu, onde tem uma série, tem praia, tem serra, tem sei lá o quê, para aí ficar 500 ou mil anos numa viagem? Isso é inverossímil, né? O tempo dirá se alguém vai querer fazer isso, mas não é inverossímil. Eu, particularmente, tenho algumas hipóteses de como poderia ocorrer alguma coisa parecida com uma viagem interestelar. Basicamente, digamos, eu posso até ter uma vida curta de 50, 120 anos, mas faz uma cópia do meu modelo de como é a minha personalidade e recria, manda por alguma, por laser, por rádio, para um lugar onde já foi mandada uma sonda, uma máquina que é capaz de fazer lá um robô, até mesmo um corpo biológico adequado àquelas circunstâncias, e aí eu morro aqui e é recriado lá, ou mesmo antes de eu morrer aqui, é recriado lá um explorador que vai achar que sou eu, ou de repente isso vai ser tirado dele, alguma coisa pode ser feita, pode ser uma maneira de se colonizar, mas as pessoas viajando da Terra por quatro anos-luz, que seja, um espaço relativamente pequeno, eu considero inviável, para que fazer isso? Nós queremos que vá um especialista lá e dê um retorno, né? Bom, então podemos fazer esse processo, seria ético mandar alguém, ou a gente vai mandar toda uma colônia de pessoas para lá nesse sistema, talvez seja viável, vamos fazer uma colônia, vai ser desse jeito, não vejo pegar pessoas, vamos congelá-las, vão pará-las de alguma maneira e fazer elas ficar paradas, vão ficar desatualizadas, não, tu manda a velocidade da luz e a informação, ok? Isso aí pode se mandar até uma distância bem maior, 50 anos-luz, mas só para chegar lá vai levar milhares de anos. Então, o que que esbarra aqui? O que que a gente conhece de civilização, civilização humana que tenha mantido alguma continuidade por mil anos? Tem, no Egito, mas o Egito, na verdade, não manteve essa identidade toda, né? Cinco mil anos, mas não tem nada nem parecido que tenha durado tanto tempo. Então, a escala das viagens interestrelais, ela possivelmente é um desafio a princípio insolúvel. Se imagina que é possível colonizar a galáxia toda, é um cem, mil anos-luz de ponta a ponta em um período relativamente pequeno de 500 mil anos. Mas aí, esbarra, o que que nós já temos de história, não de pré-história, de história da humanidade? E contínua, não chega a nada vagamente parecido com isso. Então, as escalas de tempo da exploração espacial colocam, assim, explorar o sistema solar é algo que está, assim, até com bastante fábrica. Tu falou que não vale a pena ter pessoas no espaço, eu concordo contigo, não vejo muita utilidade, mas tem coisas que pode ser mais barato de produzir no espaço, mas pode ser quase tudo automatizado. Pode ir alguém lá de vez em quando para tirar umas fotos, pode se desenvolver um turismo, pode, mas, assim, não vejo no horizonte de 500 anos de haver pessoas morando na Lua, é como na Antártida, tem pessoas morando na Antártida? Não, tem pessoas lá em bases científicas, elas ficam lá um ano, devem ter um período limitado, que é um lugar ruim de estar, e voltam. Então, se as pessoas forem para a Lua, para a Lua, para a Marte de subir. A Antártida depende muito da companhia, lógico. É, os brasileiros conseguiram a façanha de botar fogo na base, foram fazer uma festa, se distraíram e pegou fogo, mas, enfim, enfim, vai acontecer, mas que é, felizmente, havia várias bases lá, então, os brasileiros puderam sair da base queimada e ir para se socorrer numa outra base lá de um outro país, não me lembro se foi a Argentina, para a Humilhação Suprema, né, no caso da Lua, a primeira base tem que tomar muito cuidado, porque se estragar, não tem para onde fugir, não tem nem como sair de lá rapidamente, então, todas essas barreiras tornam assim, é possível pousar hoje, no ano de 2022, alguma coisa lá na Lua que seja mais ou menos a carga de uma pessoa e tudo mais, é possível, não vai acontecer porque não há interesse em gastar tanto dinheiro e correr tantos riscos. Seria sustentável nos próximos 10 anos manter uma base na Lua? Sim, isso, provavelmente sim, mas não tem muita confiança de que se vai fazer isso. Se diz que na superfície da Lua tem o Hélio 3, que possivelmente seria muito importante para a fusão nuclear, seria, mas a gente está um pouco longe de precisar desse material. Então, o mercado para essa exploração que poderia ser automatizada não está no horizonte nem dos próximos 10 ou 20 anos. O grande desafio ainda é como tirar alguma coisa da superfície da Terra. A gente pode entrar em detalhes sobre a questão da escala de Karda-Shell, que é explorar toda a energia do planeta, explorar toda a energia da estrela, explorar toda a energia da galáxia, mas disso acho que as pessoas podem pesquisar, quem se interessa por esse livro já conhece. Aqui eu queria delinear esses três patamares e nós estamos no primeiro, que é como tirar de maneira barata alguma coisa da superfície terrestre e colocar, nem que seja em órbita baixa, ainda é muito caro. A grande questão de ações na bolsa é a Space X, então tem os que são fãs, é tipo o pessoal que é fã da Apple, tem o pessoal que é fã da Space X, ou da Tesla, o pessoal ligado ao Elon Musk, e tem o pessoal que tem mais confiança no Bezos, em outras, ou na NASA, a NASA faz acordo com todo mundo, mas a grande questão é fazer um sistema reutilizável que seja barato. A razão de ser utilizável não é que haja um fetiche em ser reutilizável, é que precisa ser barato. Então, uma das formas de tornar barato é que você constrói um motor, você até, de repente, tem que fazer uma revisão que custa mais ou menos o preço do motor, mas tudo bem, você pode fazer essa revisão em um mês, então, você faz uns 200 motores e você pode usar esses 200 motores durante, sei lá, cinco anos. Isso seria um grande salto que nós acreditamos que podemos fazer nos próximos dois anos, mas não está fácil. O Elon Musk diz, olha, o grande gargalo é a produção em escala dos motores na velocidade necessária para alguns compromissos que a gente gostaria de poder assumir. Isso, pode ser que seja resolvido nos próximos dois anos, pode ser que não seja resolvido nos próximos dez anos. É aquele grau de incerteza que faz com que as previsões possam errar muito feio. Assim, de qualquer maneira, eu acho que eu vou errar muito menos do que os grandes Isaac Asimov ou Arthur Clark, que achavam que a gente agora estaria indo corriqueiramente para a Marte. Estamos totalmente longe disso. Acho que nos próximos 50 anos, nos próximos 100 anos não será algo corriqueiro. é um 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 Legenda Adriana Zanotto